Eu sou de você, minha mulher, que eu amo, não sou eu, faço com você Mas a pessoa em casa que manda só eu, te dou prazer, que você é meu Aguantinho com você, que irá amanhecer No papel da manhã, com palavras de amor, aqui te dá prazer Eu sou de você, mas a pessoa em casa que manda só eu, te dou prazer Ei, 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 ei O Brasil é o meu, o Brasil é o meu Agarradinho com você, até o dia amanhecer Volta a pé na manhã, com uma barra de amor A mentira da caneta, a noite que se passou Só tô tirando essa preocupação Te dá prazer, o Brasil é o meu Agarradinho com você, joga pra cima e meia E em batata Se não puder, faz, vai, vai Você desIST O Brasil é o meu O que é isso? Jamão! Joga pra se viver Ensina o que tatuar Não mentir do chão Aumenta sua cabeça Tem tanta ilusão que chegar Não tem problema não Qual é o que ele esqueça? Joga pra se viver Oh 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 Fala com medida Foi um presente E sentindo errada É aquela bola de nariz Sim, eu me fico Eu me fico A gente pode sair, não é isso! A gente pode sair! A gente pode sair! A gente pode sair! Já não há cuidado! Preparar! Ei, ei, ei! Pinte e minhas mudas!